porque ampliar as tendas ou alargar elas é crescer, é crescer, é crescer, então cresça no teu relacionamento com Deus, cresça no teu relacionamento com Deus, é uma progressão o nosso relacionamento com o Senhor, é uma progressão, então às vezes nós começamos pequeninos, começamos vindo somente a igreja, aí começamos fazendo pequenos propósitos, começamos fazendo pequenas coisas e essa progressão, essa exigência vai aumentando, aquele que muito quer, ele muito busca, aleluia, a prova do desejo é a busca, aleluia, se você quer muito alguma coisa, muito você procura ela, só porque no contexto às vezes do que eu vejo, nós falamos de bênção financeira, nós falamos de bênçãos espirituais, mas as pessoas não preparam o ambiente para receber aquilo, a tenda não está do tamanho adequado, você entende? A sua mente ainda não está no tamanho adequado para receber aquilo que Deus tem para te dar, então mesmo sem você ter, comece a estudar sobre finanças, aleluia, mesmo sem você ainda ter recebido o batismo com o Espírito Santo, você começa pedindo antes, você não tem o batismo e depois você agradece pelo que você teve, primeiro você pede, primeiro você busca, primeiro você amplia o teu raio de ação, aleluia, quer ser usado por Deus, quer ser um vaso nas mãos do Senhor, amplia o teu raio de ação, até onde você chega, até onde você toca, amplia o teu raio de ação, alarga o lugar da tua tenda, alarga o lugar da tua tenda e a palavra de Deus para você nessa manhã, porque Deus vai fazer coisas grandes, aleluia, mas deixa eu falar para você, a chuva cai sobre todos, mas só tem plantio, aquele que tem semente no solo, a chuva vai cair para mim e para você, mas se eu plantei, a minha semente vai germinar, vai brotar e vai dar frutos, aleluia, é a chuva, a mesma chuva, a mesma benção, porque Deus não faz acepção de pessoas, cai sobre mim e cai sobre você, só porque alguns tem preparado o ambiente para com que Deus possa agir, aleluia, estender bem as cortinas de sua tenda, estender bem as cortinas da tenda, é que todo crescimento, precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, todo crescimento precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque chegou o tempo meu amado, dos limites serem quebrados e destruídos, a fim de nós estarmos livres para crescer, livres para o que o Senhor tem para fazer em nós, então esteja meu amado, debaixo dessa tenda, debaixo do domínio do Espírito, com que esse manto, com que esse véu, te cubra, e você possa crescer e romper sem limites em Deus, aleluia, debaixo de uma cobertura espiritual, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus tem para fazer, aquele que é guiado e permita-se ser guiado pelo Espírito Santo, permita-se ser guiado, e é tão difícil, às vezes, quando nós queremos algo, e Deus quer algo, parece que, totalmente oposto, deixa eu usar um exemplo para você, que você vai entender, você já viu dois jovens, que propositam no seu coração, e vão orar, para namorar, e dificilmente chega no fim da oração, e eles dizem que não era de Deus? Já viu isso? É muito comum no meio evangélico, as pessoas, vamos orar, para ver, se o nosso namoro, vai ser de Deus ou não, é, me desculpa, é muito raro, chegar no final, e eles falarem, concordamos, não é de Deus, sabe por que eu estou falando isso, meu amado? Porque a gente tem que se permitir, ser guiado, só porque você já está com a cabeça tão feita, está tão certo, daquilo que você quer, que você já projetou no seu coração, que o seu desejo, é o desejo de Deus para você, só que nem sempre, é assim, nem sempre, aquilo que você mais quer, é aquilo que Deus tem para você, mas se você estiver, debaixo dessa cobertura, se você estiver debaixo, do santo manto do Senhor, e deixar ser, guiado, com que essa cortina, te cubra, totalmente, debaixo, acima, de cima a baixo, totalmente envolvido, no manto, do Senhor, aí sim, o real propósito de Deus, irá aparecer, e as coisas, vão não fluir, e não crescente, na sua vida, porque as vezes, nós gostamos, de segmentar as coisas, e, tratamos, e separamos, o santo, do secular, e não, e para as coisas de Deus, eu oro, eu busco, eu vou jejuar, mas as vezes, para as coisas, que são materiais, nós não jejuamos, e oramos, com a mesma força, sabe, nós nos vamos, preparar tanto, para uma campanha, de 16 dias, de 15 dias, 14 dias, eu acho, né, e aí nós jejuamos, e oramos, e as vezes aparece, uma promoção no trabalho, e nós oramos, meia hora, para ver se era da vontade, de Deus, que nós assumíssemos aquilo, e ir para tal função, se mudar, fazer tal coisa, para largar a tenda, você também tem que estender, uma cortina, caminha junto, com crescer, caminha junto, com crescer, ser guiado, pelo Espírito Santo, de Deus, aleluia, caminha junto, com crescer, o Espírito Santo, de Deus, Ele, começar, a tomar as decisões, por você, aleluia, só que esse, é o processo, mais difícil, do crescimento, mas, deixa eu falar para você, todo aquele, que aceita ser guiado, pelo Espírito Santo, de Deus, Ele faz, coisas, inimagináveis, aleluia, olha Elias, olha Elias, Elias, guiado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, Ele manda reunir, os profetas, 450, profetas, de Jezabel, no Monte Carmelo, irmão, olha, olha, entenda, a palavra, que eu vou usar, olha a loucura, você propor, um desafio, já imaginou, você subir, o Cambirela, e falar, vai cair, fogo do céu, aleluia, vai cair, fogo do céu, e vai consumir, o holocausto, guiado pelo Espírito, Ele teve, que alargar, as suas tendas, porque Ele saiu, lá do meio, do ribeiro, de onde Ele, estava sendo alimentado, foi alimentado, pela viúva, depois de três anos, de seca, e olha só, o interessante, a crise, a crise, física, a crise, material, que você via, era a falta d'água, mas o que Deus, queria tratar, era uma crise espiritual, no povo, o problema, era material, não chovia, as pessoas, estavam morrendo, as pessoas, estavam empobrecendo, porque, sem plantio, sem semente, sem gado, o problema, visível, era material, mas o problema, que o Senhor, queria tratar, era espiritual, no meio do povo, quando você, é guiado, pelo Espírito, você sabe, o que tem que fazer, e entenda, que primeiro, Ele deveria, acabar, com o problema espiritual, para que a chuva, pudesse descer, a chuva, só ia cair, quando os profetas, de Astarote, de Jezabel, estivessem mortos, os profetas de Baal, e de Ásia, estivessem mortos, guiado, pelo Espírito, coberto, por Ele, e aí, você conhece, a história, cai fogo do céu, mas, ainda assim, não é suficiente, olha, como Ele, alargou a sua tenda, Ele estava, em algum momento, não no cume do monte, porque, Ele reuniu, no Carmelo, matou, todos aqueles profetas, desceu, lá embaixo, para matar, diz que Ele desce no vale, e lá, eles matam Ele, e aí, a Bíblia diz, que Ele sobe ao cume, do monte, para fazer descer, água, alargar as tendas, meus amados, é estar preparado, é ser guiado, e agora, Ele sobe no cume do monte, e Ele, antes de subir, Ele diz para cá, biote, prepara, porque vai chover, mas, Ele coloca a cabeça, entre as pernas, e diz para o servo, olha para ver se tem a nuvem, olha para ver se tem nuvem, por sete vezes, e a unção, não acabou aí, porque depois, quando vem a nuvem, e tudo empretece, e começa a dar raio, e começa a dar vento, o homem amarra, a sua capa, no cinto, e ele sai na frente, de um carro, com um cavalo, correndo, na frente do rei, já imaginou, um homem, correr mais rápido, que um cavalo, sabe o que é isso? é que o Espírito Santo de Deus, é que vai na frente, aleluia, antes que a coisa aconteça, meu amado, antes que houvesse nuvem no céu, o Senhor já havia decretado, vai chover, aleluia, seja guiado, pelo Espírito Santo, e Ele vai dizer para você, é tempo de chuva, aleluia, mas Ele teve que ampliar, a sua tenda realmente, passar para um outro nível, passar para um outro nível, de milagre, um outro nível, um outro nível, é o que Deus tem para você, um outro nível, um outro rompimento, é o que Deus tem para você, aleluia, uma nova fartura, é o que Deus tem para você, aleluia, um novo, um novo falar em línguas, é o que Deus tem para você, um novo dom, é o que Deus tem para você, um novo momento é o que Deus tem para você, aleluia, rompendo os limites naturais, aleluia. Mas, a Bíblia vai dizer também, não o impeça, não o impeça, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem a cortina de sua tenda, não o impeça. Resistir por medo, resistir por orgulho, às vezes nós resistimos, as mudanças que estão acontecendo, baseado naquilo que nós vemos, na limitação dos recursos que nós temos, na limitação daquilo, que nós conhecemos. O crescimento do Senhor, ele não é fundamentado nas tuas habilidades, aleluia, nas tuas capacidades, mas sim debaixo da ação e do poder do Espírito Santo de Deus que vem sobre você, aleluia. Não impeça o crescimento, às vezes Deus está te impulsionando, te levando, te levando e você está segurando, travando, 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 não é guiado, mas segura, impede o crescimento, impede aquilo que Deus quer te dar. amado, como foi difícil para Paulo, quando ele quer ir a um lugar em Atos e vai dando tudo errado, até ele ir para a Macedônia, ele tenta ir a um lugar, não consegue, me perdoe porque fugiu o nome da cidade e até que ele vê a visão, sonha e tem um anjo dizendo, passa para lá, passa a Macedônia e aí as coisas começam a fluir. Porque Deus queria levar ele para um lado, mas o desejo de Paulo era ir para outro. não impeça aquilo que Deus tem, deixa Deus fluir em você, deixa Deus levar você, aleluia, deixa Deus te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, aleluia. E às vezes nós lutamos com Deus, porque como eu falei, queremos aquilo do nosso jeito. Deixa eu falar para você, não vai faltar pano para estender a tenda, não vai faltar lugar para estender a tenda, não vai faltar capacidade, não, Deus vai te dar, não vai faltar, se você for diligente, não vai faltar lugar para você crescer, aleluia. Não vai faltar bolso para guardar dinheiro, não vai faltar óleo para a tua unção, mas deixa Deus levar você e não lute contra o Espírito Santo de Deus, aleluia. É para aplaudir, aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Isaías 1, 19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, se quiserdes, ou se você quiser. E tem gente que não quer, não quer, porque as ações, elas falam mais alto do que as palavras. Às vezes você fala que você quer, mas você impede o agir de Deus, porque você não faz. Ministérios, às vezes, que são confinados, porque a pessoa não quer deixar Deus agir, porque tem vergonha, porque tem medo. amado, deixa eu falar para você, eu aprendi, assim, no pouco tempo que eu estou aqui, que eu vou orar, eu vou orar, eu vou impor as mãos, eu vou dizer que Jesus vai curar, se Jesus curar, que bênção, se Jesus não curar, é com Ele, aleluia. eu só oro, eu só oro, eu só libero a palavra de bênção na vida da pessoa, quem faz é o Senhor Jesus. Mas se nós achamos que Deus não vai fazer antes mesmo de orarmos, antes mesmo de fazermos, estamos impedindo o agir de Deus. Da mesma forma, é com toda a graça que vem do Senhor sobre a nossa vida, seja financeira, seja na família. Às vezes nós oramos e pedimos que Deus alargue as nossas tendas e nos dê condições financeiras, mas entenda bem, eu não quero falar sobre dízimos e ofertas agora, não é isso, mas nós não, temos um coração propício para ofertar, você está impedindo o agir de Deus. seu coração tem que estar propício, a tenda tem que estar pronta para receber mais gente dentro dela, aleluia. A sua tenda alargada é para colocar mais gente dentro dela, aleluia. Não é para colocar mais mobília, não, não é para deixar ela mais chique, não é para deixar ela mais exuberante, alargar a tenda é para colocar mais gente debaixo dela, aleluia. alongar as cordas é permitir ser moldado pelo Espírito, esticar as cordas, alongar as cordas é ser treinado pelo Senhor, é ser aperfeiçoado pela palavra de Deus para com que você possa suportar, suportar o peso da tenda. Quanto mais tenda, quanto maior a tenda, mais pano, quanto mais pano, mais peso. Uma tenda era feita também de um material impermeável, por assim dizer, e é pesado. A tenda é pesada ou não é áter? É bem pesada uma tenda. Esticar bem as cordas, esticar bem as cordas, esticar bem as cordas, é ser preparado, é ser moldado para o Senhor, para suportar o peso do tamanho dela, aleluia. Porque quanto, diria já o tio Ben lá do Homem-Aranha, quanto maior a sua tenda, maior a sua responsabilidade, aleluia. Quanto maior for você, maior é a sua responsabilidade. Quanto maior for a sua empresa, mais responsabilidade você tem com as famílias que comem na sua mesa junto com você. Quanto maior for o ministério, quanto mais autoridade você tiver, maior é a sua responsabilidade para as com as vidas que estão abaixo de você. Quanto maior é a sua liderança na empresa que você está, maior é a tua responsabilidade para aqueles que estão debaixo de você, porque o resultado deles depende do seu resultado. esticar as cordas é deixar Deus trabalhar em você, é deixar Deus esticar você, é deixar Deus tensionar você, é deixar Deus trabalhar no seu caráter, é deixar Deus trabalhar na tua estrutura, porque isso é uma coisa simbiótica de tudo que eu estou falando, alargar, ser guiado, mas você não consegue ser guiado se você não for esticado e se você não é esticado e se você não é guiado você impede o agir de Deus sobre a sua vida, entende como é que é uma coisa só e ao mesmo tempo são coisas diferentes? Permita, permita e deixe Deus trabalhar em você nessa manhã, a corda vai ser esticada, a corda vai ser tensionada, por quê? Porque sobre você Deus quer pôr muito peso, aleluia, mas deixa eu falar, o jugo dele é suave e o fardo é leve, aleluia, ao mesmo tempo que você tem responsabilidades, você pode olhar para Cristo e falar, Senhor, carrega comigo e ele vai dizer, eu já carreguei na cruz do calvário, aleluia, porque é nós que complicamos, mas deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus trabalhar no teu caráter, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus esticar você, deixa Deus deixar você prontinho para receber o milagre que vem do céu, aleluia, e firmar bem as estacas para encerrar 11 e 15, é estar alicerçado com Cristo, são as estacas firmes que impedem com que as cordas afrouxem, no vento forte ou na chuva que molha a terra, entenda a diferença, a chuva é na abundância, se as estacas não estiverem profundas na abundância, na chuva, a terra fica fofa e as estacas se soltam, e no vento forte, se as estacas também não estão bem firmes, também leva, na crise e na abundância, esteja com as estacas bem firmadas, em Cristo Jesus, aleluia, então não importa o tamanho da tenda, não importa a beleza da tenda, o importa é que ela esteja de pé para receber aqueles que precisam entrar por ela e para ela permanecer em pé, você tem que estar com as estacas profundas, seja profundo no teu relacionamento com Cristo, seja profundo e engraçado e o mais belo é que nós não estamos falando de uma casa, entenda bem o que eu vou falar, porque quando você faz o fundamento de uma casa ele é definitivo, mas a beleza é que Deus não usou uma casa para o profeta ver, ele usou uma tenda, porque depois que você construiu a casa, depois que ela tem os fundamentos, não dá para expandir muito mais, ela vai só ter um certo tamanhozinho, não dá? Ela foi configurada para esse tamanho, mas uma tenda não, o crescimento é ilimitado, aleluia, dá para tirar as estacas daqui, e dá para largar ela, enfincar ela lá mais fundo de novo, aleluia, dá para ir de um lugar para outro, por quê? Porque a bênção acompanha aqueles que creem, aleluia, a bênção do Senhor te acompanha, meu amado, ela não está fixa em um lugar, ela está em você, a tenda é você, alarga ela, fica bem fundo as tuas estacas, e deixa Deus te usar nesse tempo e neste lugar, nessa hora, aleluia, e eu quero dizer para você que eu recebi um WhatsApp no sábado e eu estava com essa mensagem meio que ela não era a número um, sabe? Mas ela virou a número um, porque a pessoa me ligou e uma profeta de Deus e compartilhou comigo algo que o Senhor deu para ela e eu vou dar para você também. Qual é a possibilidade? Qual é a possibilidade de alargar as tendas? Qual é a nossa possibilidade? Qual é a nossa possibilidade de crescer verdadeiramente? Qual é a nossa possibilidade de prosperar, de enriquecer, Rodrigo? Qual que é a nossa possibilidade? Olhando para você, eu estou ministrando para você, mas você olhando para você, eu estou falando em romper, eu estou falando em colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, meu amado, eu não estou falando de pequena coisa, eu estou falando de entrar um cego e ele ter vista, eu estou falando de entrar um paralítico e ele sair andando, eu estou falando de você curar, orar sobre um enfermo, sobre um canceroso e no outro dia ele fazer um exame e estar limpo, eu estou falando de você sair de um saldo negativo do banco para você poder andar de Land Rover aí por essa cidade, aleluia, eu não estou falando de ampliar uma tendinha, de fazer um puxadinho, eu vim aqui para falar para você de grandes coisas que Deus tem, não diminua aquilo que Deus tem, porque eu estou falando em tenda e você está pensando em um puxadinho, eu estou falando em mudar de casa e você está pensando em comprar uma casinha aqui no bairro, eu estou falando de você morar na Unusul em Jurerê Internacional em Alphaville nos grandes bairros dessa nação, aleluia, mas qual é a nossa real possibilidade? Olhando para mim é quase zero, é quase zero, mas o Senhor deu uma palavra para essa pessoa e sabe qual é? Qual era a tua possibilidade de entrar no céu? qual era a tua possibilidade para a vida eterna, meu filho? Qual era a tua possibilidade de entrar num céu de glória e de luz, aleluia, qual era a tua possibilidade de ter nas mãos do Senhor uma coroa, um galardão, qual era a tua possibilidade de o Deus vivo descer na terra e morrer por você? Aleluia! Era menor, 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 menor das menores, era zero, matematicamente, humanamente, não tinha possibilidade alguma de Deus querer algo, um pacto comigo, o Deus perfeito querer um pacto comigo, o Deus perfeito querer habitar em mim, que todo dia peco, que todo dia erro, o Deus perfeito me usar para trazer uma mensagem para príncipes e princesas, aleluia, qual é a tua possibilidade? Deixa eu falar, a tua possibilidade em Jesus é de 100%, aleluia, as chances em Jesus são de 100%, aleluia, a tua chance em Deus é de 100%, mas, eu quero que você agora fique de pé, eu vou estar orando, nós vamos estar ministrando, aleluia, aleluia, alarga a tua tenda, não olha para as tuas possibilidades, aleluia, não olha para aquilo que você tem agora nas suas mãos, olha naquilo que Deus vai te dar, aleluia, no futuro, se você olhar para você acabou, aleluia, mas se você olhar para o autor e consumador da tua fé, aleluia, Jesus Cristo Todo-Poderoso, aleluia, o Deus vivo, aleluia, tudo é possível, aleluia, alarga a tua tenda nessa manhã meu amado, alarga a tua tenda nessa manhã, cresce em Deus nessa manhã, faz projeto nessa manhã, nessa manhã, alargar as tendas é você fazer um projeto, você vai contar com o dinheiro que você não tem, você vai contar com o terreno que você ainda não ganhou, você vai contar e você vai morar numa casa que você ainda não entrou, aleluia, você vai viver numa atmosfera espiritual que você ainda não pisou, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé, tudo é possível nessa manhã, aleluia, mas a tenda está bem pequenininha ainda, cabe uma pessoa e um cachorrinho no máximo, aleluia, às vezes a tenda é tão pequenininha, que para mudar de ideia você tem que sair para fora, mas é na tenda pequena que Deus vai levantar, aleluia, é no lugar da tenda pequena que vai se levantar um castelo, aleluia, que vai se levantar uma fortaleza, que vai se levantar uma fortaleza, é desse lugar, é desse lugar pequeno na palhoça, é dessa micro igreja na palhoça, que Deus vai levantar homens, que Deus vai levantar mulheres, que vão sacudir essa nação, aleluia, é de uma tenda pequena que Deus vai fazer coisas grandes, é de um lugar pequeno, é de uma pessoa improvável, é de um homem que andava de Santo Amaro para cima e para baixo, é de uma pessoa que viveu até os 25, 30 anos, quem sabe andando de ônibus, porque aos 30 anos não tinha um carro próprio, é esses improváveis que Deus quer levantar, Deus não é o Deus dos prováveis, Deus é o Deus dos improváveis, aleluia, levantou Davi, menor da casa, maior rei de Israel, aleluia, quem é eu, quem é você, aleluia, mas quando eu olho para mim, eu não vejo nada, mas quando eu olho para Ele, eu vejo todas as possibilidades aos meus pés, aleluia, eu não sei o que você quer, eu sei o que você quer, na verdade, tudo é possível, o bisturi ainda está na tua mão, filha, tudo é possível, contra todas as possibilidades, tudo é possível, aleluia, alarga a tua tenda, Paola, alarga a tua tenda, que Deus quer usar você agora, bota a mão no coração aí, meu filho, se os presbíteros sentirem de imporem as mãos por alguém, tem liberdade, mas hoje vou fazer uma oração congregacional, tem gente que quer mudar a tenda de lugar, aleluia, finca a tua tenda onde Deus quer que você esteja fincado, o melhor lugar de colher, aleluia, é o campo que o Senhor Jesus te deu, aleluia, então, peça para o Senhor Deus, fala para Ele, descreva a tua tenda agora, Senhor, a minha tenda é pequenina, Senhor, na minha tenda tem isso, Senhor, na minha tenda está faltando isso, Senhor, eu quero mais da tua vida, eu quero mais da tua vida fluindo em mim, eu quero mais do teu Espírito em mim, porque a minha tenda precisa, a minha vida anseia por ti, a minha alma clama por ti, eu quero fazer os teus milagres, eu quero operar os teus sinais, eu quero que o teu nome seja conhecido, Espírito de Deus, você e Deus agora, meu amado, vai intercedendo ao Senhor, vai intercedendo ao Senhor, chei balari, barabarabashi, com o oro, barabarabashi. Obrigado.